e fala galerinha está começando mais um vídeo das nossas histórias e ainda estamos aqui na cachoeira pedra furada em luminárias é hoje vamos seguir viagem estou preparando o nosso almoço aqui antes de sair o ricardo já vai começar a desarrumar a barraca né tem algumas roupinhas aqui que já estão secando vamos almoçar vamos desmontar tudo e vamos partir hoje nosso destino é carrancas mas antes de precisar abastecer o carro então vamos procurar um posto para abastecer precisamos recarregar também o nosso gás que acabou estamos usando aquele aquela latinha então o gás do nosso liquinho acabou precisamos reabastecer e também passar no mercado comprar algumas coisinhas e depois seguimos para carrancas e hoje vou cozinhar um arroz já tô cozinhando na verdade vai sair um feijão não é uma feijoada né um feijãozinho tem uma calabresa para dar uma incrementada e é isso depois eu mostro para vocês e olha só o banquete que também preparou gente olha só nossa mãe de céu arrozinho com feijão delícia e galera não sei se vocês sabem mas eu e também está viajando o brasil de carro 4x4 morando nessa suco e gravitara dentro do carro na barraca e teto estamos viajando por aí conhecendo as pessoas incríveis né e dogzinhos também e agora vamos comer e vamos seguir nosso destino e agora eu vou lavar a loucinha né também tá ali arrumando só o fogãozinho e agora eu vou lavar a louça então lavar no chuveirinho lá no nosso chuveirinho que escorre água direto depois vai tomar uma duchinha de seguir viagem para garantir o banho do dia a loucinha pronta louça lavada com o jeito que a patroa gosta é só desmontar a barraca tomar um banhozinho e partiu e já chegamos novamente na cidade de luminárias estamos chegando aqui no centrinho então vamos baixar um posto de zina pode baixar o carro vamos achar o mercado ver se a gente acha gás e a gente está pensando em dormir aqui hoje porque ele na praça tem wi-fi a gente precisa trabalhar um pouquinho também colocar as coisas na internet é o vídeo no youtube é tempo você colocar stories no instagram até já tá pegando 4g que também é que ela tá e é isso aí galera vamos falando aí E aí galera agora no mercadinho né também fazendo compras 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 torradinha só coisa fit hoje é torradinha E aí 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 já chegamos aqui no estacionamento do mercado opa e já estamos guardando as coisas na normário bastante coisa né amor deu 200 fila mas dá para mais uma semana eu acho né bastante coisa e o mercado é esse aqui ó sucesso sucesso das nossas histórias super varejista é mercadinho pequeno comparado lá com a nossa região mas tem bastante coisa assim o básico tem isso que importa nem falei para vocês aqui na rua mesmo por tempo a moça do caixa tem tem gás tomara que eles recarregue nosso riquinho né para não ficar ficar usando aquela aquele cartuchinho que ele cartucho é caro e não acha nessas regiões então bora lá trocar o gás também não fica triste amor mas eu já volto tá vai me abandonar abandonei também na praça galera falei que o pessoal aqui a aqui no sentindo estava difícil para achar gás mas me indicar outro lugar fica mais aqui para cima então eu vou lá agora encher o o gás e também fica na praça aproveitando a internet então vou lá galera abandonei também na praça e agora vou achar o então gás mas achar o gás que nosso líquido ali já acabou né e a o outro gásinho naquele do meu é que lá é caro pra caramba gente não vale a pena que lá deus livre guarde a média de aqui nem vai achar eu acho mas quando é que a gente acha é 22 28 na nossa cidade antes da pandemia pagava 8 59 reais hoje na nossa cidade indaial tá 14 50 vamos ver se a gente acha que o pessoal que talvez faça o reabastecimento de gás e pôr a gente voltar na praça acho que vai dormir lá na praça mesmo vai dormir lá na praça da internet a internet é um pouco melhor um pouco melhor lá do do campo onde a gente estava talvez para subir alguns vídeos no youtube que eu tô com 9 vídeos para subir para o youtube gente olha preciso de uma internet boa mesmo subir rapidinho ali tá dando 5 mega de upload não vai ser muito boa não vai ser bem lento talvez suba um vídeo ali por noite então vamos ver se a gente acha o gás aqui é galera cheguei ali falei com a moça mas eles não não recarregam líquido não eu acho que vai ser difícil nas cidades melhores menores talvez ache né mas a indicar ali pra gente não tem também então agora vamos voltar lá pra praça a gente vai tentar então encher lá em carrancas a gente tem um pouquinho de gás ainda do outro daquela refiozinho né então dá pra usar hoje e amanhã mas lá em carrancas a gente é obrigado a achar alguém que faça essa troca tá troca ou recarga né que eu liquinho assim pra vender é difícil achar então talvez só recarregando mesmo a gente nem tempo de eu também ficar com saudade de mim já voltei sem gás que triste vai ter rosquinha que a gente comprou no mercado hoje provavelmente vamos dormir aí né estamos usando wi-fi aqui da praça e amanhã a gente vai sentir a carrancas isso aí galera essa nossa vida na estrada e aí boa rosquinha café da tarde né gente foi do caseiro de minas uai uai feito no fogão a lenha muito bom só o aquecimento pro jantar né é verdade que que foi seu jantar né não sei mini pizza caminhão passando tem mais uma combizinha aqui ó aqui também deve tá a gente chegou na cidade já tava aqui então uns três quatro dias pelo menos né a gente chegou ea também não para de comer gente nem respira ó galera então aqui vai ser a noite para dormir mesmo aqui tá igreja tá falando uma missa agora tem uma uma placa né eu amo luminárias uai muito show e aqui que vai dormir lá tem uma combi também tem duas amigas viajando em só vi uma moça mas é duas amigas viajando do brasil bem bem estilosinha terapia yoga brechote trabalho com essas coisas também então aqui vamos fazer um cafezinho né amor fazer nosso café estamos com fome hoje tem um bolinho olha só é bolo de fubá de fubá com queijo pegamos no mercadinho experimentar pegamos um queijo também com um requeijão né encheado com requeijão vamos ver umas coisas diferentes aí tá apertando cafeteira tô já que tá sem alça tem que apertar bem porque senão ela não funciona e galera a cidade aqui pensa que cidadezinha é movimentada né amor pois é uma quarta-feira hoje parece final de semana na nossa cidade não tem isso aqui não se movimenta praça de criançada brincando wi-fi livre igreja aqui ó meu bombando mesmo top pra caramba nós vamos tomar nosso cafezinho depois vamos deitar né ó galera agora vamos experimentar o queijo primeiro queijo de minas que a gente pega aqui ó queijo esse é recheado com requeijão tem um requeijão aqui dentro é mais requeijão que queijo acho que vamos ver mas é gostoso diferente é mais molinho tá bom saboroso bem diferente muito bom e o bolinho meu deus tô com fome molinho quando é que eu não tô com fome né gente meu deus é mais fácil dizer quando não tá com fome né hora do cafezão né amor não teve café da tarde agora é café janta que a gente sempre fala né café janta eu tô varado da fome como sempre vou com a moto não sei bora tomar um cafezinho então e saímos pausar o banheiro da sorveteria e acabamos com o que dois picolé na mão gente picolé é muito bom a gente pegou um monte de limão né nossa mãe do céu a gente pegou a marca aqui o que que ele é ele é trufado que que ele é não sei não é mais é um gelato né é muito bom gente tem várias sabores uma delícia meu deus peguei de frutos vermelhos delícia cada vez que a gente vai no banheiro gastar derramenta coléia lascou né aí não falem não metade da viagem e bom dia galera bom dia ontem que o babo não gravando mais nada a gente foi na acho que gravamos até no sorvetinho né depois a gente entrou também depois a gente entrou para o carro esqueceu de gravar para dizer boa noite mas estamos dizendo bom dia e galera a gente tem que sair do carro e cara essa cidade é muito movimentada ela é pequenininha a gente tem vergonha de sair do carro é a praça né é cara tem gente para tudo quanto é lugar aí não vai dar para ver né hoje amanhã a gente tinha barredor de rua é cara pensa que cidadezinha organizada cara bem limpinha né bem limpinha bem tranquilo foi dormir a noite aqui meu bem gostoso hoje agora vão levantar fazer xixi no balde ela não gosta de falar essas coisas mas ela faz xixi no balde ontem foi na sorveteria mas a sorveteria praticamente vai dar fechada agora é cedinho agora são seis e quinze da manhã a gente acorda bem cedo não mesmo isso é quase oito horas é quase oito horas já então tá daqui a pouco eu mostro mais para vocês do café da manhã e eu só não vou mostrar mais para fazer xixi no balde ou no potinho a gente está em dúvida ainda primeira vez que a gente vai ter que se adaptar para mijar dentro do carro galera para sair do carro é meio complicadinho a gente sai de trás é não a gente já tá craque já é que do lado tem uma Kombi também também tá viajando não sei o que eu coloquei teu chinelo ninguém viu só meia cidade viu saindo do carro ó galera agora vou desmontar e agora vou desmontar a nossa cama já aqui quase que a coisinha vem a gente deixa tudo de um lado só para poder ter acesso ao armário e também a nossa geladeira que fica do outro lado bem prático aqui eu já tinha desmontado que aqui é a nossa extensão tá o banco tava pra frente aí ó fica top bem facinho é que tá nosso balde mijado quer dizer já lavamos ele agora deu tudo certo gente também conseguiu eu também consegui é bem de boa bem de boa temos que improvisar né já que não temos a Kombi dá para ter porta-pote a gente não cabe porta-pote no nosso carro uma pena mas quem sabe no próximo né se tudo der certo a gente continuar viajando e agora vamos fazer o nosso cafezão opa aqui a mochila caiu rapaz mochila é do ladinho ali ó daí ali que é a nossa geladeira então para quem não sabe ainda aqui ó churibola aí a gente foi no mercadinho ontem a geladeira tá cheia gente cheia de frutinhas, ovo, tapioca, tudo um pouco ó galera então assim ó o nosso café da manhã vai ser a mesma coisa que o nosso almojanta de ontem né o café janta de ontem tem o broazinho, o pão da chapa, o cafezinho, as coisinhas aí e tal então tem muito mais que mostrar para vocês então se você gostou curte, comenta e compartilha não deixe de acompanhar as nossas histórias tchau